Não importa a hora que terei de acordar amanhã Tudo é ver seu respirar a serenar desenfreado Seu discurso em meu ouvido vai arrebatar qualquer eleição Um segundo do seu beijo pode transformar o eterno É do amor, eu já nem penso mais pra ser feliz Ser feliz é uma questão de acontecência Sou do amor, de falta a falta, o mar a mar eu vou Vou que vou e vem que vim, o vai e vem contigo eu vou Vem que yoga e meditação, me louco eu quis ficar ileso a paixão Vejo a liberdade sem fim, que a natureza toda goza na diversidade Mas meus dias vão esperar, cada mensagem nova sua chega E eu era tão dono de mim, agora já não sei de nada barbaridade Não importa a hora que terei de acordar amanhã Tudo é ver seu respirar a serenar desenfreado Seu discurso em meu ouvido vai arrebatar qualquer eleição Um segundo do seu beijo pode transformar o eterno É do amor, eu já não penso mais pra ser feliz Ser feliz é uma questão de acontecência Sou do amor, de falta a falta, o mar a mar eu vou Vou que vou e vem que vim, o vai e vem contigo eu vou O amor é amizade e paixão O amor é tudo ao mesmo tempo, na velocidade da luz Pune até o sim e a um não Se expande a todos os universos, a mundos e sóis Tanto sim, por um bom amor No monastério é o Woodstock, no rock ou no blues Na cama ou na beira de um cais Da titiolina, dola e lama, de lendo a Jesus É do amor, eu já nem penso mais pra ser feliz Ser feliz é uma questão de acontecência Sou do amor, de falta a falta, o mar a mar eu vou Vou que vou e vem que vem, o vai e vem contigo eu vou Oh 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 Amém.